Fala galera, beleza? Eu vim colocar os canarinhos aqui pra tomar um banho de sol. Coloquei aqui, deu um banho de sol com borrifador, né? O sol tá focando, sol aqui de onze e meia, né? Deu uma geral aqui nas gaiolas primeiro, ali no ambiente, aqui onde ficam os cães também, deu uma geral, o solzinho tá arregaçando e os canários apesar de estar enxugando muda, eu coloquei pra tomar um banho de sol, dei um banhozinho de borrifador, um não, vários, né? Eles estão aqui já há uns quinze minutos e eu tô de dois em dois minutos, três em três minutos, o tempo que seca as plumas, eu tô borrifando, dando um sol bem gostoso neles mesmo, que ali não bate sol, né? Só tem muita quintura ali no ambiente deles, onde eu coloquei ali o umidificador de ar, pra vocês estarem, vocês até viram no último vídeo, certo? E hoje eu tô colocando aqui pra tomar aquele banho de sol esperto, né? Que os canários precisam e precisam muito mesmo, né? Ajuda bastante também pra estar nesse período de muda, pra estar enxugando a muda mais, quase com as penas mais firmes, né? Com as penas mais brilhosas, as penas mais potentes, né? E tô usando, como eu disse pra vocês aí, tô usando o Avetrim Plumas, né? Tá chegando aí, se Deus quiser, tá chegando aí alguns suplementos que eu vou começar a fazer alguns testes e depois eu vou estar mostrando pra vocês também o desempenho dos pássaros com a suplementação que tá chegando pra mim aqui, tá chegando pra eu oferecer pros canários. Logo eu vou estar falando a respeito da marca, enquanto eu não chegar, né? É bom nem comentar muito, enquanto eu não chegar, mas assim que chegar eu vou estar mostrando pra vocês, vou estar fazendo aí o segmento com os canários, preparando, vou estar adquirindo mais algumas fêmeas aqui, acho que mais umas duas fêmeas, desfiz as fêmeas, agora eu vou procurar outras fêmeas de novo, que eu vou reproduzir pelo menos dois canários, dois canários eu vou reproduzir e vou estar estudando aí a possibilidade de estar tirando um híbrido, mas ainda não vou falar de que com o que, não, com o canário é certo, né? Que a fêmea de canário é certa. Mas eu vou estar estudando aí, tem três pássaros aí pra chegar aqui, né? Dois são possíveis tiradoras de filhote com belga, um é uma incógnita, né? Então eu vou estar fazendo esses testezinhos aí de cabeça minha, não sei o que vai dar, né? Mas espero que sim, e se sim eu vou ficar com todos os filhotinhos pra mim, não vou soltar nenhum, independente se seja macho ou fêmea, né? É isso aí, galera, vou passar aqui rapidinho pra mostrar pra vocês, a galera aí, tá aí meu canarinho da terra, galera, tá enxugando muda também, foi a última a cair pra muda, só que enxuga muda bem mais rápido que o canário belga, né? O trato é praticamente o mesmo, mas ele tá enxugando muda mais rápido, e o período de muda ele cantou, e tá cantando o tempo todo, né? Tá aí forasteiro, forasteiro também, ele é bem complicado, desde quando ele veio pra minha casa, ele é bem complicado da muda, né? Ele é um canário que vai começar a cantar lá no final do ano, né? É muito estranho ele, você pode fazer a suplementação que for, ele vai começar a cantar só lá pro final do ano. Daqui a pouco eu vou estar oferecendo, depois desse banho de sol aí intenso que eu tô colocando aqui pra eles, vou estar oferecendo aí uma maçã pra eles, né? Pra tá começando aí um período de canto muito bom, filhotinho aí também, né? Caiu pra muda, eu escutei alguns gorjeios deles, por isso que eu separei ele das fêmeas, escutei alguns gorjeios, estou deduzindo que seja macho. Isso aqui foi um presente de um amigo, espero que seja coisa boa, né? Se for um machinho. Se for uma fêmea, que eu presumo que ele seja um machinho, Se for uma fêmea também não é, é sempre bem-vindo. Tá aqui, tá aqui o nosso lampião. Tomou um banhinho aí também. Tive a impressão de quando eu coloquei aqui ele ter um choque luminoso, mas aí foi coisa rápida, né? Como ele é irmão do jagunça, eu tô começando a desconfiar que isso aí pode ser uma coisa genética também. Mas não tem nada aprofundado não, eu só tô falando por falar. E aqui, esse animalzão aqui também, que ele é bem top de canto, mas agora tá parado, canta muito, chugando muda também, né? E logo logo vai tá voltando aí esse bichinho aqui que já foi, nasceu aqui em casa, foi embora, ficou dois anos fora aí, depois ele voltou de novo pra cá. E muito bom de canto. E vou tá trocando a gaiola dele depois também, galera. Vou tá botando uma gaiola maior, pensando seriamente em trocar todas as gaiolas, já falei pra vocês, né? Dessa vez eu abaixei o puleiro, baixei um pouquinho, e já mudaram a postura, entendeu? Já ficaram mais altinhos. Eu reclamei no último vídeo, né? Daqui também o lampião já tá com a posturinha melhor, entendeu? Quem era o outro? Aqui, o forasteiro. Eu abaixei bem também essa daqui, né? O problema é que move muito, né? Baixei bem, ele já melhorou a postura, ele tá muito abaixado, muito corcunda. E tá aí, galera. O diazinho de hoje é só pra relatar um banhozinho de sol mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou aí, continua deixando o like aí pra gente, ajuda bastante. E é isso aí, galera. Fiquem todos com Deus e vamos que vamos.